Feliz Natal! Em Bacabal, rua 28 de Julho, Hospital de Olhos H Visão, marque sua consulta agora mesmo com o Dr. Tiago Castro, Centro Médico Maurício Carvalho. Cuidar bem de você é a nossa especialidade. E Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Olá, minha gente! Boa tarde! Está começando a partir de agora, ao vivo, em cima de 12 horas e 6 minutos, mais uma edição do nosso programa Balanço Geral, aqui pela TV Cidade Bacabal, canal 7 e afiliada à Record TV. Muitíssimo prazer, eu sou Israel Braga e até às 3 horas da tarde nós estaremos juntos, trazendo as principais notícias e informações aqui na tela do canal 7 Analógico e 7.1 Digital HD, em televisão aberta. E também pela internet, nos canais online da TV Cidade Bacabal, no Facebook e no YouTube. É, minha gente! É o Balanço do Bovão já entrando no ar a partir de agora! Hoje, quinta-feira, quinta-feira, dia 15. Falta aí, então, menos de uma semana para o Natal. Dez dias, dez dias, dez dias para o Natal. Pouco mais de uma semana. E pouco mais de duas semanas também para o ano novo, para o ano de 2023. Nós já estamos aqui, portanto, nessa expectativa para que o ano novo seja um ano repleto de saúde, de prosperidade, de conquistas e de realizações para todos nós. E essa é a nossa crença, esse é o nosso desejo para todos os nossos amigos, todos os colaboradores aqui da nossa TV Cidade, todos os nossos telespectadores e toda a sociedade bacabalense. Que o ano que vem seja um ano de muitas conquistas, de muita paz, de muita saúde, de muitas realizações e de muita prosperidade para todos nós bacabalenses. Tá bom, gente? Vamos juntos, vamos juntos, balançando, balançando aqui a sua televisão e deixando vocês todos muito bem informados. Olha aí o Balanço Geral, o Balanço Geral está começando, minha gente! Vamos agora conferir os destaques do nosso programa Balanço Geral de hoje, que já está no ar. Segurança Pública e Dono de Bares entram em acordo em Bacabal. Loja Silva Sali reinaugura sua nova instalação às margens da BR-316. Sexto Batalhão de Corpo de Bombeiros de Bacabal realiza evento em comemorações dos nove anos de existência. O policial militar passa mal e morre em grave acidente na estrada de São José de Ribamar. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Com estes e outros assuntos, está no ar o meu, o seu, o nosso. Balanço Geral com ele, Israel Braga. E aí